Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Augusto. Galera, a gente tá agora no chefe final aí do segundo mapa, tá? O mapa do templo taoísta. Então é o demônio supremo de sem olhos. Vamos lá ver como é que vai ser enfrentar esse cara? Não, deve ser fácil. A primeira lá que foi a dama de branco lá, aquela japinha lá, até que foi mais tranquila, cara. Mas agora pra quem acompanhou o vídeo anterior aí, viu o tamanho dele, né? Vai ser meio complicado, mas enfim. O que vocês estão vendo é o que eu tô vendo, galera. Gostei do comecinho do jogo, já comecei a gravar jogando já, então... Vamos botar mandapão no gato. Isso. Cara, olha o cenário lá no fundo, gente. Meu, o jogo é muito bonito, pessoal. Muito, muito bonito, cara. Ah, o cara é uma espécie de aranha, cara. Com certeza, ele não vai ser só isso daqui não. Não, né? Ah, louca, gente. Não pode ser. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá muito bem. Só acho que posso ser aqui. Ah, entendi. O que é isso? 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 O que é isso?